Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre o futuro do setor bancário. Rosário André, nos últimos anos o setor bancário tem tido que se reestruturar, racionalizar, reduzir custos, teve que se desalavancar, até por imperativos de financiamento. Esse processo de racionalização vai continuar? Ah vai, eu acho que se levantou uma pontinha do iceberg, há muita, muita coisa para fazer. Primeiro, no setor na Europa e então em Portugal ainda há muito mais ainda para fazer, não é? Porque em Portugal há umas fragilidades adicionais que estão longe de estar a casa comando. Quais são os principais desafios dos bancos nesta altura, sendo que continuam a dar prejuízo, não é? Sim, está agora a falar dos bancos portugueses. Dos bancos portugueses. Primeiro, se olharmos para as contas dos bancos, há valores brutais que estão em ativos especiais, que são os impostos diferidos do lado ativo, que é uma soma brutal. São imóveis que foram tomados por incumprimentos e que também estão lá. Os bancos não são propriamente gestores de imóveis, não é? Portanto, estão lá para venda. Vamos ver a que valor são vendidos. Estão em participações em unidades de fundos para onde foram transferidas uma série de créditos mal parados e empresas mais ou menos à beira de falência. Falta ver... Mas essas imparidades já não estarão devidamente... Não, não. A minha convicção é que não estarão mesmo. Isto é, foi-se tirando do bolso direito para o bolso esquerdo, do esquerdo para o direito. Mas há um valor ainda substancial de limpeza de casa que ainda não está feito. Vai sendo feito aos poucos. E agora depois temos duas alternativas para o fazer, que é... Ou se reconhece imediatamente e se limpa a casa e deixa de haver mortes vivos por aí e acabou. Mas então os aumentos de capital têm que ser brutais. O que quer dizer que certamente um BPI deixa de ter... Perde a independência, mas se calhar o Milênio e o BCP também, e os outros também, porque não têm... É difícil encontrar investidores puramente financeiros que acorram a esses aumentos de capital que seriam necessários para que a casa ficasse limpa. Há muitas empresas que não desalavancaram. E as empresas são os clientes dos bancos. O que quer dizer que enquanto as empresas, enquanto os clientes estão em risco, o banco também está em risco. Depois se o reconhece nas contas, hoje, ou se vai protelando e vai continuando a financiar mais ou menos, é outra coisa, mas a verdade é que o risco da empresa ainda não melhorou substancialmente. E o risco da República ainda não melhorou substancialmente. Está a ir muito bem, mas não melhorou substancialmente. O das empresas ainda não desalavancaram praticamente nada. o que quer dizer que há muito do crédito que continua a ser de herança, não é? Portanto, eu acho que a dita limpeza de casa, sem ter que exigir aumentos de capital brutais, a dita limpeza de casa ainda durará certamente uns bons anos. Aliás, o valor que na altura a Troika, os 12 mil milhões, destinou à recapitalização de bancos, não foi todo utilizado e os 12 milhões não apareceram, não foi uma conta que apareceu do céu. Digamos, é uma conta de uma perda provável, ou esperada provável, não é? E não foi utilizado. Portanto, eu esperaria que até os 12 milhões, 12 mil milhões, perdão, ainda houvesse trabalho de casa. Jorge Farinha, ainda há muito para fazer? Eu acho que hoje em dia é uma altura difícil para ser banqueiro, não é? Porque os banqueiros têm muitos desafios, alguns dos quais estão sob o seu controle, outros nem tanto. O desafio operacional, obviamente, porque não há um sistema bancário saudável sem haver uma economia saudável. Portanto, enquanto a economia não começar a crescer suficientemente, nós não vamos conseguir melhorar a carteira de risco ético, por mais que os bancos possam renegociar os termos, o que seja. Portanto, esse é um fator fundamental. Depois nós temos uma alteração fundamental também, que é a criação dos mecanismos de resolução. Portanto, hoje em dia, a tendência é para que, se houver problemas numa instituição bancária, o problema não é dos Estados, o problema é dos acionistas, dos tentadores de vida subordinada. E qual é a consequência disso? A consequência é que os bancos, quando se têm de financiar, vão agora ter um risco muito superior, que obviamente vai implicar que o seu custo de funding vai ser bastante mais elevado. num contexto, ainda para mais, em que as taxas de juros estão historicamente muito baixas e têm implicações para os produtos bancários que são oferecidos. Portanto, nós temos neste momento margens que são extremamente reduzidas, com o risco sério de haver taxas de juros negativas que podem ser catastróficas para os bancos. Eu tenho um crédito de habitação neste momento pago 0,7% ou 0,6% e há um risco sério, que não existia obviamente há alguns anos, de poder tornar até mesmo negativo. E os bancos estão preocupados com isso, estão preocupados também de tal forma que tendem a evitar que as taxas de juros negativas nos depósitos, para não levantar a hipótese de haver taxas de juros negativas nos empréstimos, que podem efetivamente acontecer, e se acontecesse, isso seria facto desastroso. E não é tão cedo que as taxas de juros vão subir. E depois temos situações também de alterações tecnológicas que estão a alterar o setor bancário, e nós temos desde, obviamente, online banking, mas isso todos os bancos estão mais ou menos a ter, mas temos hoje em dia também outras formas alternativas de crédito, peer-to-peer financing, por exemplo, que está a ganhar um peso muito forte e que pode ser uma alteração radical. Portanto, fora do sistema bancário. Fora do sistema bancário. Alternativas ao financeiro bancário. Exatamente, exatamente. Que começam a ter o seu peso e começam a pôr em causa, digamos, os próprios pilares do sistema bancário. Portanto, que obviamente ainda tem espaço de manobra para poder sobreviver, mas são desafios que são extremamente difíceis e que dificilmente vão implicar que haja boas rentabilidades nos próximos anos. Portanto, os bancos vão ter ainda que trabalhar muito no sentido da redução de eficiência, da redução de custos, perdão, da melhoria de eficiência, encerramento de muitas agências, que vai acontecer inevitavelmente. E eu raramente vou a uma agência hoje em dia, e acredito que a maior parte da nova geração não tenha por hábito ir a agências. Elas vão ser necessárias nas mesmas, porque há momentos em que isso é importante, e o passado tem mostrado que os bancos exclusivamente eletrónicos não tenham condições de sustentabilidade, têm que ter, de facto, agências. Veja-se o caso do AtivoBank, que tem sido referido através do BCP, que para além de ter encontrado um nicho como o Online Banking, também abre, tem 11 agências e não deixa de ter uma presença. Portanto, isso vai acontecer, vai ser um desafio, que os bancos têm que ter canais de distribuição muito alargados em várias frentes e não apenas nas versentes mais tradicionais. D. Rebar Santos, os bancos, em termos de solidez financeira, hoje estão melhores do que estavam há três anos atrás. Pelo menos o ratio core tier one, em termos de reforço de capitais, os bancos têm feito esse trabalho. Ainda assim, e como sublinhou o Rosário André, ainda há aqui muitos riscos. O cálculo do ratio depende dos ativos que lá estão. E se o problema do crédito mal parado e das imparidades não está totalmente resolvido, os ratios não correspondem à realidade, o que significa que no futuro os bancos vão ter ainda de levantar mais capital. E vão ter de levantar ainda mais capital com o custo de funding que já têm, que vai ser ainda pior, vão continuar a passar esse custo de funding, vão ter de fazer de qualquer forma, vão ter de passar esse custo de funding para os clientes. Ou seja, as empresas que precisam não só de reestruturar a sua dívida, mas também precisam de financiar novos investimentos, precisam de crescer, as empresas estão a fazer um esforço grande para mudar os seus modelos de negócio, para se centrarem mais nas exportações, para se centrarem mais no mercado exterior, e vão ter de fazer isso com financiamento bancário. E neste momento, percebendo-se que a banca, apesar de formas alternativas de financiamento, ainda é responsável por 85% do financiamento das empresas, estar neste momento a falar em aumentar os custos de funding à banca e a pedir ao mesmo tempo à banca que financie o crescimento das empresas, é uma escolha muito complicada. Portanto, eu penso que neste momento não haverá grande interesse, a não ser por parte dos reguladores europeus, e esses serão inflexíveis nesse ponto, não haverá grande interesse ou um interesse tão grande neste momento em prosseguir com uma política de solidificação dos balanços da banca, ou seja, de garantir a solidez dos balanços da banca. Neste momento, eu penso que pelo menos da parte do governo, pelo menos da parte dos maiores operadores do mercado, o foco será muito mais a rentabilidade do que a solvência e do que a solidez financeira. E o que é que se pode esperar nessa vertente da rentabilidade relativamente aos bancos portugueses nos próximos anos? Bem, eu penso que os bancos têm de facto feito o seu trabalho de casa e há uma tendência, e além da tendência de conseguirem ter vindo a diminuir o número de prejuízos, ou melhor, o valor dos prejuízos, também pelo facto de estarem a reconhecer cada vez menos provisões por imparidades, não sabemos até que ponto é que essas provisões não teriam de continuar ao ritmo a que estavam a ser feitas, e eu penso que o argumento dos 12 mil milhões que o Rosário André referiu é de facto um muito bom argumento, ou seja, será que neste momento não devíamos estar mais preocupados com as imparidades que ainda existem no balanço dos bancos? Apesar dos resultados terem vindo a desagravar-se, dos resultados negativos terem vindo a desagravar-se, acho que há uma tendência que merece ser observada, que é o peso que o negócio internacional tem na margem financeira dos bancos. E penso que em todos eles, à exceção, se não me engano, da Caixa, melhorou, ou seja, o peso do negócio internacional na margem financeira dos bancos, no modelo do negócio dos bancos, tem vindo a aumentar, o que eu acho que é bastante positivo. Reflete não só o novo foco dos bancos, mas o novo foco também das empresas que são apoiadas pelos bancos. Em termos de futuro, conjugando a necessidade de solidez financeira no balanço, melhoria de rendabilidade, eu penso que a resposta vai bater ao que já temos vindo aqui a discutir no programa, que é a necessidade de consolidação. Ou seja, de existirem players que consigam cumprir as exigências de capital, consigam levantar capital no mercado, não só no mercado português, mas no mercado europeu, para cumprir os rácios de capital, que tenham uma dimensão suficiente para suportar nos resultados o nível de provisões que é necessário para cumprir todos os critérios que são impostos pelos reguladores, e que tenham um custo de funding que consiga não penalizar, ou que consiga pelo menos beneficiar as empresas que estão a tentar mudar o seu modelo de negócio. Portanto, eu penso que neste momento nós estamos num ponto em que temos de decidir o que é que é mais importante para nós. Temos bancos eficientes que consigam financiar-se a um custo baixo e que consigam passar essa vantagem competitiva para a economia, ou queremos ter bancos portugueses? Rosário André, tem havido também um desinvestimento por parte de bancos estrangeiros em Portugal? Anúncios de saídas do mercado português? O BBVA, o Barclays, sim. O Deutsche Bank, ou não? Não, o Barclays e o BBVA. Mas com um processo muito pequeno, sim. Como é que se explica esse desinvestimento? Tem a ver com as condições do mercado nacional, obviamente. Claro, digamos, há a banca mais grossista, onde está um Citibank, um Deutsche Bank, que são operações pequenas, têm poucas pessoas, e são, digamos, operações de montantes grandes. Portanto, não é preciso uma estrutura muito grande, nem muito cara. E depois, há operações de retalho, falamos de individuais, balcões, etc. E empréstimos a pequenas e médias empresas, crédito de habitação, captação de depósitos da população. E esse negócio de banca comercial de retalho exige dimensão, porque todos estes custos que estávamos a falar, de regulação, de agências físicos, em quantidade de pessoas, operativos, exige uma dimensão para diluir esses custos. E, portanto, essa dimensão não é atingida, acabou-se. O que quer dizer que um banco com uma cota de mercado de 3, 4, 5, 6%, digamos, mais vale sair, mais vale vender esses 5% a quem já tem 20%, para quem 5% adicionais tem algum valor, porque ficar ali com 5%, 5% de cota de mercado, onde não consegue diluir custos sequer de pessoal, acaba por ser uma operação não rentável. E, portanto, essa é também um bocadinho a questão que se coloca, por exemplo, ao BCP na Polónia, que é, tem aquela cota que ou vai para cima ou vai para baixo também, não é? Os mercados também não são completamente iguais, o português e o polaco, mas o que eu quero dizer é que, quando falamos de retalho, é como ter um supermercado, quer dizer. Quem tem um supermercado tem que ter um apoio logístico, tem que ter uma data de coisas, que ou tem muitos ou mais vale fazer outra coisa. E é o que aconteceu. Em relação ainda, só uma coisa, em relação ainda à questão das imparidades e das limpezas dos balanços, ainda há uma outra limpeza, que é a limpeza dos ativos que, não sendo mal parados, também não estão rentabilizados. Isto é, por exemplo, tudo aquilo que diz respeito ao crédito de habitação, que é muitíssimo em Portugal, porque há uma tradição grande das pessoas comprarem a casa, que é particularmente pesado no caso do BPI, que tem uma carteira de crédito de habitação muito grande, mas, por exemplo, a Caixa também tem, mas, proporcionalmente, o BPI é maior, e cuja rentabilidade é negativa. E a carteira de crédito de habitação não muda em dois dias, porque as pessoas fazem crédito de habitação por 20, 30 anos, portanto, a vida média daquela carteira é, no mínimo, 10 anos, o que quer dizer que, durante os próximos 10 anos, há bancos e há uma panóplia de ativos que ou não estão a render, estão a render zero, ou até estão a pesar negativamente. O que quer dizer que, outra vez, ou aqueles ativos, mesmo não sendo imparidades, saem de lá. E de que formas é que poderiam sair? Não, é que não saem, o que quer dizer que continuam a pesar nos próximos 10 anos. O que é que... Operações de titularização, securitização... Pois, algumas coisas já foram vendidas, mas, digamos, sempre com prejuízo, não é? Porque se continuar a vender ao preço de mercado atual, dado que a rentabilidade é negativa, por causa da tal taxa que todos estamos a pagar, e que é muito baixa, digamos, se a carteira fosse totalmente vendida hoje, as perdas eram brutais para os bancos. Portanto, outra vez mais... Isso pesará, certamente, na rendibilidade. Claro, e obrigará os bancos, ou dará uma tentação maior, que é, por exemplo, aquilo que o BPI tem feito, mas é uma tentação igual para os bancos de todos, que é procurar rentabilidade noutros lados, dado que aquele dali não vai tirar nada. Quais é que são os outros lados mais óbvios? É a gestão da carteira própria, onde a tentação para fazer uma gestão muito mais arriscada e menos prudente do que antes existia é, obviamente, maior, não é? Porque, digamos, a rentabilidade já estava comprometida, não é? Jorge Ferinha, como é que vai... qual será o futuro da banca? Há pouco o Diogo Ribeiro Santos falava em bancos mais regionais. Vamos ter bancos mais pequeninos, com uma ligação maior à economia real, bancos com muito menos balcões, uma relação muito mais eletrónica. Como é que vai ser a banca do futuro? A banca do futuro vai ser de vários canais de distribuição, e vai, provavelmente, separar-se entre grandes bancos, como dizia o Diogo, que são, digamos, internacionais e de escala grande, e alguns, mas progressivamente cada vez menos, bancos mais regionais. É preciso ver que a própria regulação bancária é cada vez mais complexa. E os custos de compliance, hoje em dia, são brutais, e só ao alcance, se nós quisermos fazer as coisas de forma rigorosa, daquelas instituições têm uma escala, de facto, pan-europeia ou internacional. E o Banco Central Europeu e todas estas instituições têm vindo a aumentar, quase diariamente, as exigências, num contexto em que há um escrutínio público do sistema financeiro, que é cada vez mais apertado, porque as pessoas preocupam-se em saber se os ordenados são elevados, se induzem funções de risco que sejam desequilibradas. Portanto, esse escrutínio está a acontecer e ele empurra claramente para a consolidação. Só os bancos de grande dimensão é que podem subir nessas condições. Por isso é que um Barclays, aqui em Portugal, não compensa, dado todos estes custos elevados, está uma presença pequena. Portanto, nós vamos ter, de facto, grandes bancos que vão estar presentes em Portugal, mas com ligações internacionais. Vamos ter algumas sessões de nicho muito focalizadas, muito especializadas em algumas áreas. E, por exemplo, na área dos sistemas de pagamento, já há uma míria de pequenas empresas que aproveitam cada segmento da cadeia de valor dos pagamentos e, algumas vezes, muito interessantes. Mas os bancos vão ser fundamentalmente grandes bancos, isso não tenho grandes dúvidas. Eu acho que o mundo aí vai mudar muito, à semelhança, aliás, do que acontece nos Estados Unidos, em que a consolidação foi acontecendo e existem grandes gigantes. E nós vamos ter aqui em Portugal, não propriamente as cabeças desses grupos, mas subsidiárias, claramente, de grupos maiores. Portanto, infelizmente, para quem não agrada muito essa deslocação, mas essa vai ser a realidade mais provável. Mas a banca vai ser muito mais sofisticada em termos do seu próprio negócio. E um aspecto muito interessante é a questão da aplicação da chamada Big Data Analytics para o setor bancário. Ou seja, enquanto que, durante muitos anos, havia transação com os cartões de crédito, cartões de débito e os bancos viviam dessa transação, hoje em dia há o potencial para retirar informação dessas transações e isso fazer parte, digamos, de um conjunto de oportunidades de negócio que hoje em dia se colocam e que irão ser seguramente aproveitadas pela banca como formas de venda, como formas de publicitação de outro tipo de serviços. E isso está ainda muito por fazer e vai ser o que vai caracterizar nos próximos anos, seguramente, o setor bancário. E o Revar Santos, para terminar, e qual será o papel da Caixa Geral de Depósitos nesta evolução? Vamos continuar a ter um banco público? Eu creio que o Estado não está preparado para aplicar o seu fundo soberano, porque o Estado utiliza um bocadinho a Caixa Geral de Depósitos como braço armado para influenciar a economia e para tentar canalizar o investimento. desse ponto de vista, regionalmente, a Caixa Geral de Depósitos pode ter alguma influência, se bem que o Estado, o Governo, não se tenha limitado à Caixa Geral de Depósitos e através, por exemplo, de projetos como o Banco de Fomento, que já foi tão subejamente tratado aqui, procura diversificar essa forma de atuação. Mas eu penso que num contexto mais alargado, a Caixa Geral de Depósitos não consegue ter muita influência. A Caixa Geral de Depósitos é grande à escala nacional, mas é um banco regional. No contexto de uma união bancária, onde há bancos que são 17 vezes maiores do que a Caixa, a Caixa pode ter muito pouca influência. Portanto, eu acho que faz sentido, de facto, pensar no futuro. Qual será o futuro da Caixa? Por que não abrir o capital da Caixa a investidores nacionais, estrangeiros, seja o que for? Penso que não haverá condições. Ou um banco público é um banco público muito grande, com um volume de ativos muito considerável, mas considerável à escala europeia, ou então está destinado a perder clientes, está destinado a concorrer com o funding de outros bancos maiores, que consigam ter um financiamento mais barato. No quadro de uma união bancária europeia que funcione, que seja mais transfronteiriça, onde se possa assistir aquilo que se assiste, pelo menos nos Estados Unidos, em que um banco de Nova Iorque consegue captar clientes na Flórida, no Texas, seja onde for, em que um banco alemão consiga captar clientes em Portugal, sem ter aqui necessariamente uma presença física. Nesse contexto, eu não vejo que papel é que a Caixa Geral de Depósitos possa ter. Muito obrigada aos três pela participação nesta comissão executiva, que hoje fica por aqui. Você está planejando. ay